Olá, boa noite, 18 horas 31 minutos e está começando o nosso Consumidor em Pauta, o programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na TVE, nas seis e meia da tarde e às sete da noite. Aqui nós temos, nós respondemos, nós não, os advogados respondem perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas as noites tem um especialista na área aqui para responder as perguntas que vocês podem nos mandar pelo telefone 3230 1530, pelo WhatsApp que é 984516352, 984516352, ou então pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. O importante é que vocês mandem as perguntas. Nós já recebemos muitas hoje, cada vez que eu chego aqui a Sandra me dá uma porção de perguntas que vocês mandam pelo WhatsApp ou então pelo e-mail aqui do nosso programa. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje nós vamos falar de direito previdenciário, esse assunto extremamente importante na vida de cada um de todos nós. E para responder sobre direito previdenciário, eu tenho o prazer de receber hoje no programa o doutor Luiz Gustavo Ferreira. Eu sempre, eu acabo, faz tantos anos que eu trabalho com o doutor Luiz Gustavo que eu acabo esquecendo o nome dele. Mas o doutor Luiz Gustavo está aqui para responder as perguntas de todos vocês. Muito obrigado, muito boa noite. Doutor Luiz Gustavo, prazer em recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Boa noite, senhor Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu é que me sinto honrado de estar na bancada mais uma vez. Eu já botei até os óculos, né? Porque são muitas perguntas. E quando eu falo do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que agora eu consegui ler aqui o nome dele todo, é que é um nome extenso, né? Mas o que é que eu vou fazer? Eu conheço ele por Luiz Gustavo. Então, fica assim. Mas eu sei que ele não fica bravo, ele é meu amigo de tantos anos. Mais do que amigo até. Doutor Luiz Gustavo, nós temos muitas perguntas. E hoje nós vamos ter que tratá-las imediatamente para que a gente não perca tempo. Vamos lá. Essa, por exemplo, veio de Cachoeira do Sul. É do Aldo Miro, que mora lá em Cachoeira. Quero mandar um abraço para ele e para todo o pessoal lá de Cachoeira do Sul. E ele pergunta assim. Uma pessoa que contribuiu para o INSS por nove anos e há cerca de um ano teve isquemia, além de sofrer com hipertensão e obesidade grave. A pergunta é, esse contribuinte teria como se aposentar por invalidez com esse tempo total de contribuição? Bom, respondendo objetivamente, sim, tem direito. Agora, o importante é nós sabermos se este contribuinte, ao se tornar incapaz para o trabalho, se ele estava ou não na condição de segurado do INSS. Como funciona isso? O INSS é mais ou menos guardado nas devidas proporções, obviamente, como um seguro do nosso automóvel. Quando o evento surge, para que a pessoa tenha direito ao benefício, ela tem que estar na condição de segurado. O cidadão está na condição de segurado quando ele está contribuindo, quando ele está trabalhando com carteira assinada, ou mesmo aquele cidadão que parou de contribuir, ele pode ainda estar debaixo do guarda-chuva protetivo do INSS. De que forma? Existe um período que a lei chama de período de graça. Como o próprio nome indica, é um período que a pessoa pode estar sem contribuir e mesmo assim estar protegida. Este período de graça, ele pode variar de seis meses até 36 meses, dependendo da condição de cada contribuinte. Por exemplo, um trabalhador que elabora com carteira assinada e vem a ser demitido do seu emprego, ele tem 24 meses que ele pode não contribuir e mesmo assim ele está protegido. De modo que se ele vier, por exemplo, a ficar incapaz para o trabalho, ele terá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Então, no que diz respeito à nossa pergunta, se a incapacidade surgiu no período em que o segurado estava no período protetivo ou contribuindo ou no período de graça, sim, ele tem direito a se aposentar por invalidez. Outra pergunta vem aqui da cidade de Canoas, é da dona Neuza. que ela diz o seguinte, estou afastado do trabalho por auxílio-doença há três anos. Tenho convênio médico pela empresa, mas não estou pagando. Aí ela mistura um pouco as coisas aqui e pergunta para o doutor Gustavo, deixo para pagar quando retornar o pagamento ou tenho que pagar agora? Bem, aí é uma questão que foge um pouquinho da área do direito previdenciário propriamente. E vamos mais para a área trabalhista, mas as duas áreas elas acabam se misturando. Vamos lá. O cidadão que está afastado do trabalho, se ele tem plano de saúde da empresa, via de regra a empresa continua a pagar a contribuição que cabe à empresa, devendo o trabalhador que está afastado pagar a parte que lhe cabe. Porque via de regra a empresa paga uma parte e a outra parte é descontada no contra-cheque. Agora, se ele está afastado, caberia a ele esta complementação. Então, dona Neuza, primeiro, eu lhe aconselho que a senhora regularize a sua situação. A senhora está em benefício por incapacidade, daqui a pouco vai precisar do seu plano de saúde e como não está pagando, talvez não tenha direito. Então procure a sua empresa e verifique como a senhora deve fazer para regularizar a situação. Lembrando que o segurado que está em benefício previdenciário, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso, de modo que a senhora deve, sim, procurar a sua empresa, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, e ir lá, junto à empresa, regularizar essa situação com o plano de saúde. A pergunta é aqui de Porto Alegre, a tela do espectador é a dona Irene. Ela diz que em dezembro de 2018, ano que vem, ela fará 60 anos. Em novembro de 2017, então daqui a pouco, ela vai completar 15 anos de contribuição. Bom, como pretendia me aposentar aos 60 anos, gostaria de saber, caso seja aprovada a reforma previdenciária, quanto tempo mais ainda terei de contribuir e com que idade poderia me aposentar? Bom, esta pergunta, ela envolve a legislação atual e a possibilidade da reforma da Previdência que está em tramitação lá no Congresso Nacional. Pelas regras atuais, a mulher trabalhadora urbana se aposenta aos 60 anos de idade, desde que tenha, no mínimo, 15 anos de contribuição. A nossa telespectadora informa que já tem os 15 anos de contribuição e que falta apenas atingir a idade. Pois bem, se houver realmente a reforma da Previdência e o texto aprovado for aquele que foi aprovado na comissão, se estabelece uma modificação na aposentadoria por idade. Mas para aqueles que já estão no sistema, essa possível alteração traz uma regra de transição. A idade continuará sendo 60 anos de idade até 2020, quando começará, então, a haver mudanças. No caso da nossa telespectadora, como ela já tem os 15 anos de contribuição, ela continuará podendo se aposentar ao atingir os 60 anos de idade, mesmo que seja aprovada a reforma da Previdência. Mas eu ressalto, não há nenhuma reforma aprovada ainda e o que se tem é apenas uma sugestão de texto que foi aprovado na comissão, mas que ainda não passou pelo Congresso Nacional. A possibilidade é de um aumento na idade, um incremento na idade e também a quantidade de contribuição. A regra permanente será, mulher poderá se aposentar aos 62 anos com 25 anos de contribuição. Esta é a sugestão. Mas a sugestão ainda não foi aprovada, o projeto ainda não foi votado, então nós não temos nenhuma alteração por enquanto. Mas a nossa telespectadora, no seu caso específico, ela continuará podendo se aposentar aos 60 anos. E quando ela completar aos 60 anos, ela já terá 16 anos de contribuição. Exatamente. Isso muda alguma coisa ou não? Não, na verdade não mudará, Machado. Poderia até incrementar o valor do benefício se ela continuar contribuindo. Mas aí essa avaliação eu não posso fazer pelo seguinte, porque se a nossa telespectadora está contribuindo sobre o valor do salário mínimo, ela terá uma aposentadoria no salário mínimo. Então, contribuir um ano mais ou um ano menos não fará diferença nenhuma. O que eu aconselho a nossa telespectadora é que ela leve a sua situação para algum advogado especialista na área do direito previdenciário, para que então, com todos os dados em mãos, ele possa fazer a avaliação e até dar uma orientação, olha, aumente a contribuição, continue contribuindo, hoje se já tem 15 anos pode parar de contribuir, em alguns casos é possível, mas aí a gente precisa de mais elementos. O senhor João Roberto, que mora na cidade de São Leopoldo, ele diz que ele é motorista de ônibus, completa 64 anos em agosto e está aposentado por invalidez. Ele é diabético e o caso dele é irreversível. Quando me aposentei, conta o João Roberto, não liberaram meus direitos trabalhistas e ainda estou com a carteira assinada. Na empresa, disseram para ele que ele tem que esperar 10 anos para receber os direitos trabalhistas. Ele quer saber se ele não pode receber antes, doutor Gustavo. Bem, primeiro, essa informação de que são necessários 10 anos em auxílio, doença ou aposentadoria para receber os direitos, essa informação não está correta. O que acontece? O cidadão que está com uma aposentadoria por invalidez, está aposentado por invalidez ou até mesmo em auxílio doença, como eu disse respondendo a pergunta anterior, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso. Por que isso? Isso é uma regra protetiva para o trabalhador, Machado. Porque veja bem, o trabalhador hoje tem uma aposentadoria por invalidez. Amanhã depois, ele vem a se recuperar, a medicina avançando do jeito que avança, descobre uma cura para aquela sua doença e ele torna-se novamente apto para o trabalho. O que acontece? Se ele estiver apto para o trabalho, o INSS pode, inclusive, cancelar o benefício. E aí, como ficaria esse trabalhador se o contrato dele não estivesse suspenso? Ele não poderia voltar para a empresa e teria o seu benefício cancelado. Então, esta é uma norma protetiva. Ela protege o trabalhador que venha a recuperar a capacidade laboral. No caso do nosso telespectador, como ele já tem mais de 60 anos de idade e a lei previdenciária estabelece que a partir dos 60 anos a pessoa não mais precisará ser submetida a perícias no INSS, o que esse nosso trabalhador pode é procurar a empresa e pedir demissão. Porque essa regra, como eu falei anteriormente, ela serve para proteger o trabalhador. Se o trabalhador quiser pedir demissão, ele pode pedir e aí, então, ele receberá as suas verbas recisórias. Agora, a empresa não é obrigada a demitir o trabalhador. Porque se a empresa demitir o trabalhador, ela tem que pagar, por exemplo, a multa sobre os depósitos do fundo de garantia. E a empresa não vai querer fazer isso. O que o trabalhador pode, e eu repito, é ir lá até a empresa e pedir demissão. Se a empresa não acolher o pedido de demissão, aí sim, o trabalhador pode ir a juízo e lá, sim, pedir a rescisão do seu contrato de trabalho. Está bem explicado, então, né, seu João Roberto? Qualquer coisa, o senhor volte a escrever para a gente aqui, mandar um WhatsApp que a gente complementa aqui com o doutor Gustavo, responde mais, mas eu acho que ficou bem claro. Até porque, né, Machado, se tu me permite, as perguntas, muitas vezes, elas são muito abrangentes. E, às vezes, para responder uma pergunta, a gente levaria um programa inteiro, né, para responder adequadamente. Mas como a gente, a nossa intenção é atender a maior quantidade de perguntas que nos chegam, às vezes a gente tem que ser um tanto quanto objetivo. E aí a gente não consegue responder as perguntas da maneira como a gente gostaria. Mas eu acho que essa foi bem respondida, como todas. A próxima pergunta é de um telespectador que não se identifica, ele é aqui de Novo Hamburgo. Ele está em auxílio-doença há dois anos. Quer saber o que deve fazer? Esperar que o chamem ou procura o INSS para se aposentar por invalidez? Bom, depende da atual situação de saúde desse trabalhador. Se ele estiver se achando num estado tal que ele não tenha condições de retornar à atividade e nem tampouco desempenhar qualquer outra atividade, ele pode ir até a agência do INSS e lá postular a concessão da sua aposentadoria por invalidez. Qual é a diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? Auxílio-doença, ele é devido para aquele trabalhador que está totalmente incapaz para a sua atividade habitual. Agora, aquele trabalhador que além de estar incapaz para a sua atividade habitual, ele também está incapaz para toda e qualquer atividade, esse trabalhador faz jus à aposentadoria por invalidez. Então, no caso do nosso telespectador, ele deve nos responder. Ele está incapaz hoje para toda e qualquer atividade? De forma tal que ele está irrecuperável? Então, ele pode postular a concessão da sua aposentadoria lá no INSS. Agora, se ele está numa situação tal que ele ainda pode desempenhar uma ou outra atividade, estando incapaz apenas para a sua atividade habitual, então fique como está recebendo o seu auxílio-doença. A dona Eliana, que mora em Gravataí, conta a seguinte história. O esposo dela tem uma causa na justiça do trabalho e não recebeu os atrasados do INSS. Há quatro anos ele entrou com o recurso e ganhou a causa. O advogado disse que o pagamento demoraria mais ou menos 60 dias, mas já se passaram 70 e ele ainda não recebeu. Ela quer saber o que eles fazem. Bom, mais ou menos 60. Passaram-se 70. Estamos no mais ou menos, né? Estamos no mais ou menos. O que acontece? O valor que este segurado tem a receber provavelmente é um valor inferior a 60 salários mínimos. Quando o valor é inferior a 60 salários mínimos, o crédito é pago através de requisição de pequeno valor. E a Justiça Federal disponibiliza o pagamento em até 60 dias a contar da data em que a requisição é expedida. Então, se essa requisição já foi expedida, eu posso dizer com toda tranquilidade, aguarde mais alguns dias que certamente se o seu marido não recebeu neste mês de junho e neste mês de junho as requisições já foram pagas, certamente no mês de julho o pagamento será efetuado. Porque as requisições são pagas apenas uma vez por mês. Então, muitas vezes se passam alguns dias a mais dos 60. Olha aqui, doutor Luiz Gustavo, a pergunta que chegou agora há pouco também é da Regina aqui de Porto Alegre. Ela tem uma neta de 3 anos que tem problemas. A mãe da menina teve que parar de trabalhar por causa disso. Agora ela quer saber se ela tem direito de receber pelo auxílio do INSS em função de estar parada para cuidar da filha que não pode ficar em creche. Essa é uma pergunta extremamente importante e é uma daquelas perguntas que levaria certamente um programa inteirinho para se responder. Vamos lá. A pessoa que se afasta do trabalho para cuidar de um ente familiar, ela não tem direito a nenhum benefício previdenciário. Isto é o que diz a legislação previdenciária. Agora, em juízo, nós estamos questionando muito essa situação. Por quê? A pessoa que se afasta do trabalho por uma doença própria, o que se vê obrigada a se afastar para cuidar de um ente familiar que está numa situação em que necessita do auxílio de uma outra pessoa, será que essa pessoa não faria justo também ao auxílio-doença, a um benefício previdenciário? Esta é a pergunta. A legislação previdenciária não nos dá a resposta, mas o texto constitucional, sim. Há, são raras, é verdade, mas há algumas decisões judiciais estabelecendo o direito ao auxílio-doença nessa situação. Agora, eu alerto a todos os que me ouvem. Esta não é uma situação fácil, nem tampouco simples de ser resolvida. O INSS jamais deferirá um benefício desse na via administrativa. Certamente terá que buscar o apoio do Poder Judiciário. O outro benefício que talvez seria cabível, seria um benefício assistencial a esta criança que tem problema. Mas aí os requisitos são completamente diferentes. O benefício assistencial, o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, ele é devido àquelas famílias de baixa renda, quando a renda per capita do grupo familiar é inferior a um quarto do salário mínimo. Como a gente não tem outros dados, a gente não pode saber se a família se adapta a essas condições, se preenche a esses requisitos. Então nós teríamos essa situação do benefício assistencial e esta outra situação do auxílio-doença para cuidados de ente familiar, que é uma questão muito controvertida, que não é abrigada na legislação previdenciária, mas que o texto constitucional dá suporte e há decisões judiciais em sentido favorável. Acho que o que aconselhava a dona Regina é procurar um profissional da área do direito previdenciário para se for o melhor, quem sabe, se encontre ao caminho. Sem dúvida, sem dúvida esse seria o caminho mais adequado. O telespectador Nelson, que mora em Viamão, disse que ele é motorista, está desempregado e está com sérias dificuldades para pagar o INSS. Ele quer saber se ele pode ir até o INSS e solicitar um desconto e continuar pagando. E quer saber também se ele precisar de algum problema, se ele ficar doente, precisar de algum auxílio junto ao INSS. Ele terá esse direito? Vamos lá. O cidadão está desempregado. Aí nós voltamos àquela primeira pergunta que eu respondi sobre o chamado período de graça, que a pessoa, mesmo sem contribuir, está protegida. Se o nosso telespectador trabalhava com carteira assinada e foi demitido, ele pode ter até 37, na verdade, 37 meses de proteção. Se acontecer alguma coisa nesses 37 meses, ainda que ele não esteja contribuindo, ele terá direito ao benefício. Ele precisa, para ter esses 37 meses de graça, ter no mínimo 10 anos de contribuição. Essa é a primeira situação. Então ele pode estar protegido ainda. Quanto ao continuar pagando o INSS. Hoje em dia, a legislação permite contribuições de até 5% do valor do salário mínimo, cerca de R$ 60. Então existem contribuições que iniciam em 20% para o contribuinte individual, podendo chegar até a 5% para aqueles contribuintes de baixa renda. Agora, para fazer essa contribuição no percentual de 5%, há alguns requisitos específicos. A pessoa precisa ser cadastrada lá no Cadastro Único de Pessoas de Baixa Renda, que é mantida pela assistência social dos municípios. Então, se o nosso telespectador se encontrar nessa situação, eu aconselho que ele faça o seu cadastro lá no Cadastro Único do seu município. E aí procure o INSS e comece a contribuir com 5% sobre o valor do salário mínimo. Esta é a menor contribuição possível. Então, não é necessário contribuir com 20%. Pode contribuir com uma alíquota menor. Agora, eu faço uma ressalva. Essas contribuições feitas no percentual de 5% ou 11%, existem as duas possibilidades, essas contribuições, elas só poderão ser utilizadas para a concessão de aposentadorias por idade ou benefício por incapacidade. Aquele trabalhador que está visando uma aposentadoria por tempo de contribuição, este trabalhador não pode contribuir com alíquota inferior a 20%. Outra vez, eu aconselho o nosso telespectador a procurar um advogado que milita na área do direito previdenciário e levar todas as suas contribuições lá, a sua carteira de trabalho, para que seja feito um estudo sobre a sua situação e aí, então, esse profissional certamente poderá lhe aconselhar de como proceder a partir de agora, qual a alíquota, qual a modalidade de contribuição. O José Luiz, aqui de Porto Alegre, ele pergunta o seguinte, impressor de serigrafia, tem direito à aposentadoria especial? Depende, depende, depende. A aposentadoria especial, ela é devida, como eu já referi em outros programas, àquele trabalhador que elabora exposto a agentes nocivos. Via de regra, o impressor serigráfico, ele elabora sim em contatos com agentes nocivos, agentes químicos. Agora, muito depende da prova que o trabalhador terá para apresentar ao INSS. O documento que deve ser apresentado lá no INSS é chamado de perfil profissiográfico previdenciário, ou popularmente chamado de PPP. Este documento é fornecido pelo empregador e, neste documento, constam todas as informações relativas ao trabalho, as atividades desempenhadas, os agentes nocivos com os quais o trabalhador tem contato. Bom, se neste documento, neste PPP, estiver especificado que o trabalhador, impressor serigráfico, se expõe ao contato com agentes nocivos, então a resposta é afirmativa. Sim, haverá direito à aposentadoria especial. Se no SPPP as informações forem negativas, ou seja, se não houver contatos com agentes nocivos, então a resposta é não. Não haverá direito à aposentadoria especial. Porque não existe nenhuma atividade, nenhuma atividade que o simples desempenho, o simples exercício, lhe conceda o direito à aposentadoria especial. Somente tem direito à aposentadoria especial o trabalhador, independente da sua atividade, que comprovar que labora exposto a agentes nocivos. Como eu sou uma pessoa muito democrática, muito boa, vou lhe dar um minuto, doutor, eu vou responder a próxima pergunta. Ok. A dona Diva, que mora em Alvorada, ela diz que é aposentada por idade pelo INSS, mas continua trabalhando e descontando normalmente. Ela quer saber, se caso ela ficar doente ou precisar, se ela pode utilizar o INSS. Não. Bom, a resposta é a mesma, a resposta objetiva é não. Infelizmente, o aposentado que continua contribuindo ao INSS não tem direito a nenhum benefício. Muito se discutiu isso na desaposentação, mas infelizmente, no final do ano passado, o STF decidiu que não há direito à desaposentação, portanto, todos nós, todos aqueles trabalhadores que se aposentaram, continuam trabalhando porque necessitam continuar trabalhando, e por isso continuam pagando previdência, não terão direito a nada, infelizmente. E esse dinheiro vai para as calendras, vai para alguém aí, né? E depois se diz que o sistema está quebrado e que é necessária a reforma da previdência porque o sistema vai quebrar. Não acredite nisso. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, agora acertei o nome integral aqui, tá? Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Volto sempre para responder brilhantemente, como sempre, aos nossos telespectadores sobre direito previdenciário. Eu sempre digo aqui, quando a gente nasce, começa a se aposentar. Então, vamos tratar da aposentadoria durante a vida inteira para chegar na época que a gente se aposentar com todos os direitos. Nós voltaremos aqui ao programa na segunda-feira, tratando de direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, um bom fim de semana. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.